O troféu estampado nas mãos é resultado de quem se dedica diariamente ao esporte. Há dois anos e meio, Jones descobriu a paixão pela corrida de rua. De lá pra cá foram muitas conquistas. A mais recente delas, o primeiro lugar no pódio do Sergipanos, na corrida Cidade de Aracaju, na categoria dos 24 quilômetros. Esse ano foi um ano bem disputado, com quase 10 mil atletas. Mas graças a Deus fiquei sétimo geral e primeiro Sergipano. Só agradecer aí. Para auxiliar na rotina intensa de treinos e melhorar o desempenho nas corridas, Jones buscou o auxílio da massagem regeneradora. A prática mudou completamente seu rendimento. O pé para o físico é outro, você fica muito leve e nas complexões você corre muito bem. Faz diferença? Faz, muita. A massagem voltada para atletas auxilia na prevenção de lesões. Maria Carla resolveu se especializar na técnica e tem contribuído com a rotina de treinos de muita gente. Eu queria muito tentar estar na área da saúde, mas não com o nível de hospitalar, e sim com a prevenção. E aí foi que eu fiz um curso de massagem desportiva e comecei a trabalhar em eventos, cuidando desses atletas, tentando incentivar que a liberação, ela prepara o atleta e o melhor de tudo, ela vai prevenir a lesão. Através da liberação miofacial, os músculos acabam se regenerando de forma mais rápida, evitando assim a fadiga e aliviando as tensões. Mas é preciso atenção, já que muita gente acaba realizando a técnica de forma errada. A massagem desportiva tem o objetivo de preparar o atleta, mas sem causar tanta dor. Já a liberação não, ela tem um pouco mais de pressão, porque justamente tira o ponto gatilho, o ponto do nódulo, que está causando ali uma sobrecarga na musculatura. Com a proximidade da primeira etapa, doutor Jorge Leite, do circuito de corridas TV Atalaia, a massoterapeuta garante que é possível se preparar para a prova e curtir o circuito sem nenhuma tensão. Eu não quero que o atleta venha aqui fazer uma liberação sem entender do benefício, da importância. E sem contar a leveza de você estar aí seguindo os seus treinos, sem tanta dor, sem aquela câimbra na madrugada.